Fala galera que acompanha o Conto das Camisas, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês apresentar um top 3 aqui de camisas personalizadas. São camisas aí que tem uma personalização bacana, que tem uma história por trás ou que deixa a peça muito bonita. Então eu vou mostrar esse top 3 aqui para vocês, espero que vocês gostem. Antes de mais nada eu peço, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal parceiro aqui nosso, o pessoal do Resenha Futebol, quem quiser dica de compra para comprar camisa original mais barata, segue os caras lá que sempre tem dica boa lá para vocês, beleza? Deixar na descrição também aqui o link da nossa página do Instagram, lá vocês vão encontrar fotos do nosso acervo de camisas, então tem muita novidade por lá. Então pode interagir com a gente por lá, sugestão de vídeo, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem ligados, espero que vocês gostem. Galera, então vamos lá, antes de mais nada eu quero deixar mais uma vez bem claro que não são as camisas, as camisas que eu mais gosto da minha coleção, por exemplo, mas eu selecionei aqui camisas que tem uma personalização que deixa a peça muito, muito bonita. Então eu vou começar aqui com a camisa do Milan, né? Essa camisa eu posso dizer que foi o início ali de parceria do Milan com a Puma, tá? Então é uma camisa aí que foi bem icônica por causa disso, né? O Milan, que tinha uma tradição muito grande com adidas, ele acabou migrando para a Puma. E aí o que nós fizemos nessa camisa? Aí vocês vão ver. Essa camisa marca, teoricamente, a volta do Ibra, né? Para o Milan, né? Ibra Imovich, né? Acabou usando aí o número 21 nessa volta dele, então é uma camisa aí que de fato ela marca o retorno do Ibra Imovich para o Milan. E o diferencial dessa camisa também é uma camisa que foi personalizada aqui para o campeonato italiano. Então vocês vão ver aqui na manga, né? A gente tem o patch aqui da série a Team, né? O novo patch da série a Team, que tá muito bonito, né? Bem moderno, bem bacana. E aí, essa também é uma característica bacana do Milan. O Milan, né? Um gigante aí do futebol europeu, ele ostenta aqui, né? Esse patch aqui que representa as sete conquistas do Milan da Champions League, né? Da Copa dos Campeões da época e já a nova edição aí de Champions, né? Da Copa dos Campeões. Camisa bem bacana por causa disso, desses detalhes. Então essa é a primeira. Já vou pedindo para vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo. Se vocês acham que... Vocês que curtem personalização de camisas, esse é o momento, né? Bacana de acompanhar. Vou mostrar a segunda camisa para vocês agora. A segunda camisa, Borussia Dortmund, temporada 2019-2020. Uma camisa muito bonita, né? Todo um detalhe aqui, né? Da Puma também, coincidentemente da Puma também. E aí, é uma camisa que marca aqui, ó, é uma homenagem, né? A um jogador aí emblemático lá da atual elenco do Borussia, o Marco Reus, né? Jogador icônico aí, tá no clube desde 2012. Então hoje, podemos ver que ele é um símbolo aí dessa geração, do Borussia, né? Então tem aqui a personalização dele. E essa camisa, um detalhe também, é o PET. Olha lá, é uma camisa que tem aqui, né? O PET da Bundesliga. Como vocês podem ver aí, ó, é uma camisa que tem a sua beleza por causa disso. Esse amarelo, né? Do Borussia com esse vermelho aqui do PET da Bundesliga combinou muito, tornou bastante. Então, por isso que eu escolhi essa camisa aqui também, pra colocar nesse meu top 3. Bom, e agora, pra fechar com chave de ouro, né? A gente deixa sempre o melhor pro final. Espero que vocês acompanhem o vídeo até aqui, que eu acho que vocês não vão se arrepender. É uma camisa aqui pesada, pesada. Galera, essa é a camisa da Juventus, temporada 2018-2019. Entre outras coisas, é a primeira camisa usada pelo Cristiano Ronaldo, quando ele chegou na Juve. Então, é a camisa personalizada aí do Cristiano Ronaldo, né? E aí, entra a riqueza aí dos PET dessa camisa. Essa camisa, nada mais, nada menos, ela tem o PET aqui, que corresponde ao título da Copa da Itália, da temporada anterior. E do Scudetto, né? Que também é o título italiano da temporada anterior e que a Juventus ostentou aqui nessa camisa. E o detalhe, essa camisa foi totalmente moldada pra Liga dos Campeões. Então, vocês podem ver, né? Tem a bolinha aqui da UEFA. O PET aqui também. Então, pra vocês vão se lembrar, com certeza, além de ter sido a primeira camisa usada pelo Cristiano Ronaldo, foi com essa camisa, galera, foi com essa camisa que o Cristiano Ronaldo marcou, anotou aquele hat-trick, né? Na Liga dos Campeões, né? Contra o Atlético de Madrid, né? Pra quem não se lembra, foi o jogo que o Cristiano Ronaldo devolveu a sarrada lá, que o Simeone tinha feito no jogo de ida, na qual o Atlético ganhou da Juventus de 2x0. Então, essa camisa aqui, ele é muito especial por causa disso. É uma camisa totalmente personalizada, moldada aqui, como eu falei, pra Liga dos Campeões. E que tem essa história por trás. Galera, eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam dessas três camisas, pra quem gosta de personalização, pra quem gosta de história que tem por trás das camisas, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, beleza? Curta esse vídeo, deixa aqui, como eu falei, comentem à vontade, comentem bastante, sugestões de novos vídeos pra gente, quem gosta desse hobby de camisas e de personalização, que é muito importante, algo que nós gostamos muito aqui do canal. Vamos trazer bastante conteúdo pra vocês relacionado à personalização de camisas, beleza? Sigam lá também, Instagram, não se esqueçam, arroba Conto das Camisas. Sigam lá, tem muita coisa bacana lá também. Beleza, galera? Obrigado e até a próxima.